Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que, mano, a gente tá chegando aos 18 mil inscritos, então dá aquela força pra Família Nunes aumentar. E, enfim, hoje a gente tá com quanto ganha o youtuber barra analisando o canal, né? Lembrando que esse quadro aqui tem o intuito informativo barra divertido da coisa. E as únicas, lembrando também, né? Que as únicas pessoas que realmente sabem quanto a Load Babi ganha é ela mesma e o YouTube. Ou pra quem ela mostrar, né, gente? Então, claramente, é só um teor informativo pra gente brincar aqui e também porque é um quadro muito legal de se fazer, né? Enfim, hoje, como eu já dei o spoiler, né? A gente tá com a Load Babi, Load Babi, né? Enfim, cada um chama de um jeito. Eu já ouvi Load Babi, Load Babi, eu prefiro Babi. Babi, 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 bó. Parece um Minion falando, né? Mas, enfim, então, salve, salve pra Babi. E vamos lá, mano, vamos analisar o canal dela. Então, deixa muito like, se inscreve no canal, já comenta um outro influenciador, um outro youtuber que tu queira ver aqui no canal. E a gente vai analisar também. Então, beleza? Então, bora lá. A gente tá aqui com o site do Social Blade, que é um site que a gente vê as métricas e tudo mais, né? Enfim, então, vamos lá, né, gente? A gente já tá aqui com o canal dela. Atualmente, ela tem 410 vídeos, mais de 5 milhões de inscritos, mais de 242 milhões de visualizações. Tipo, de canal eGames, ela se inscreveu em 10 de abril de 2019. Ou seja, ela fez muito sucesso em pouco tempo. Vamos lá. Os ganhos estimados mensais. Lembrando, nunca vai ser o máximo e nunca vai ser o mínimo. Ou melhor, nunca vai ser o mínimo e nunca vai ser o máximo. É sempre o meio termo. Aqui tá mostrando que ela ganha entre 649 dólares a 10,4 mil dólares. Eu chutaria uns 3 mil dólares. Que, mano, 3 mil dólares na data de hoje. Vamos botar aqui pra vocês verem, ó. O dólar hoje tá 5,44. Tá bem alto até, tá bem alto. Então, ela ganha mais de 16.300 reais. Lembrando, gente, lembrando que o dólar muda todo dia. No dia que eu estou vendo o dólar hoje, né, que é dia 3 de maio de 2021, o dólar tá 5,44. Amanhã ele pode tá menos, amanhã ele pode tá mais. Assim, enfim, ele muda todo dia, tá? E outra coisa muito importante que desse valor vai ter imposto de renda, vai ter taxa de conversão. O banco cobra taxa também, então tem que cuidar isso, né, gente. Dependendo do banco, cobra mais ou menos taxa. Então, nunca vai ser esse valor inteiro, né. Se for esse valor, obviamente, é uma estimativa. Então, voltando aqui, gente. Vamos lá, nos últimos 30 dias, a Load Babi, né. A Babi teve mais de 50 mil novos inscritos e mais de 2 milhões e meio de visualizações. E vamos agora analisar a fundo os dados dela, né. E, gente, mais uma vez, deixa muito like, se inscreve no canal e não esquece de pedir um outro youtuber pra gente trazer aqui, beleza? Ah, e lembrando que tem muitos outros da Loud também, né. Da Load, Loud. Então, vamos lá. Diariamente, a Babi ganha mais de 1 mil inscritos, né, por dia. E ela tem mais de 86 mil visualizações. Semanalmente, ela ganha mais de 11 mil novos inscritos e mais de 600 mil visualizações. É como eu comecei falando, né. Nos últimos 30 dias, ela teve mais de 50 mil novos inscritos e mais de 2 milhões e meio de visualizações. Agora, a gente vem pra esse gráfico que eu gosto de chamar de gráfico da vida. Por que, Rafael? Mano, porque, assim como a vida, esse gráfico é feito de altos e baixos. Nem sempre tu tá em cima, às vezes tu tá embaixo, às vezes tu sobe. Enfim, então, eu sempre digo, se o gráfico for só reto, tem problema, mano. Alguma coisa tá acontecendo de errado. Mas, nesse caso, não. Nesse caso, tá tudo certinho. E, enfim, o gráfico de cima aqui, que eu tô mexendo, é de visualizações. Embaixo, é de inscritos, ó. Tu pode ver que tem uma queda, uma cresce, tá? Isso, tem uma montanha russa de emoções. Enfim, família. Pra finalizar, vamos ver os ganhos anuais estimados. E como é a mesma coisa que os ganhos mensais, eles são variáveis. Nunca vai ser o mínimo e nunca vai ser o máximo. É sempre um meio termo, assim, a estimativa, né? Então, variam entre 7,8 mil dólares a 124 mil dólares. Como eu falei que ela ganhava 3 mil dólares por mês. Então, 3 mil vezes 12 dá 24, mas eu acho que ela ganha mais, mano. Vamos supor, assim, uma chutando alto. Ela tá ganhando 50 mil dólares por ano. E daí, óbvio, gente, o nosso cálculo aqui, ó, com o dólar vai ser somente na data de hoje. Lembrando que todo o mês, todo o dia, o dólar muda. É só pra gente ter uma estimativa, tá? Então, vamos lá. 50 mil dólares dá mais de 271 mil reais. Obviamente que eu tô fazendo isso com dólar super alto. O dólar varia todo dia. Pode ser que em janeiro ela tenha recebido a 4 dólares. Pode ser que mês que vem ela receba em 6 dólares. Depende muito, gente. Mas, enfim, essa estimativa vai ganhar mais de 270 mil reais por mês. E aquela métrica também, né? A gente vai ter imposto de renda, taxa de conversão, taxa de câmbio. O banco cobra uma taxa também. Então, esse valor nunca vai ser esse, né? Sempre vai ser menos. Tipo, muito menos, tá? Enfim. Então, era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Analisando barra Quanto Ganha a Load Babi. E é isso, gente. Deixa muito like, se inscreve no canal. Então, comenta aqui um outro influenciador pra vocês... Pra vocês... Vocês não, né? Pra mim trazer aqui no... Pra mim não, é pra eu trazer aqui no canal. Então, é isso. Deixa muito like. Valeu, valeu e fui! Tchau, tchau.